Mas basicamente, ressonância é um efeito que acontece no violino que faz com que a gente tenha alguns ecos em algumas notas. Então, por exemplo, aqui. Tá vendo? Eu parei o arco. E o som continua, tá vendo? Essas notas que têm esses sons que continuam, a gente chama de notas de ressonância. E aí, é o seguinte. Se eu tô com o meu dedo um pouquinho mais pra trás, não tem, ó. Agora, se o dedo tá mais pra frente, no lugar dele, né, acontece esse eco. Um pouco mais pra trás, não tem esse eco. A regra aqui é clara. Se é uma nota ressonante, tem que estar escutando a ressonância. Se não tá escutando a ressonância, as chances são 99,999% que tá desafinado. Tem que ter a ressonância. Tem que ter a ressonância.